Eu acho que pode ir por aqui, ó. Pode ir por aqui. Eu vou pegar esse bagulho aí. Esse bagulho eu sei que é armadilha. Vou vir por aqui. Eu acho que é por aqui, né? Ah, é. Ele sobe ali, ó. Aí a gente vai subir rapidamente. E vamos vir aqui, ó. Vamos travar a mira aqui e pegar esse cara. Ih, tem um cara lá, ó. O que tem aqui? O baú, cara. Falei, ó. Importante, cara. Engenho do fardo, cara. Engenho do fardo. Item, né, cara? É importante. Fora isso, eu acho que eu não dei mais nada aqui. Obrigado.